Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sabe, não sabe o que sei Corazzo eu, chorando de novo Como eu era feliz em quebrança Todo o amor que eu tinha de mim Como um sonho de cruz e azul Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer 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 Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer